Fiz aqui até chegar no quarto bloquinho, fiz um, dois, três, quatro, e aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz nessa segunda carreira, fazer quatro pontos altos, já fiz um, vou fazer mais dois dentro desse espaço e um sobre o ponto alto. Uma, duas, três correntes, faço um ponto alto sobre o terceiro ponto alto, dois pontos altos dentro desse espaço de correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. Uma, duas correntes, pulo dois pontos altos no terceiro, faço um ponto alto pra cada ponto alto por sete vezes, fiz três, fiz quatro, fiz cinco, seis, e sete. Dentro do espaço de correntinha, oito, nove. Sobre o ponto alto, mais um ponto alto, dez. E aqui eu já vou iniciar aquela parte com o ponto alto duplo que eu já fiz e eu não vou repetir agora, eu vou só fazer esse primeiro pra deixar aqui. Agora, eu vou mostrar aqui essa carreira número dezesseis, ou melhor, a carreira número dezessete, é a carreira número um, carreira dezoito, é a carreira número dois. A carreira dezenove vai ser a três, a vinte vai ser a quarta carreira, vinte e um, a quinta carreira, e por aí vai até chegar na carreira dezesseis, que é essa aqui, a última carreira. Então, esse barrado são essas duas pontas aqui, essa e essa. Depois, é só repetir. Vou mostrar aqui o tamanho da toalha. Essa toalha tem setenta por um em quarenta, eu vou fazer setenta centímetros de barrado. Essa outra, que eu já fiz aqui a primeira parte, ela tem cinquenta centímetros por oitenta. Então, eu vou fazer oitenta centímetros de barrado. E eu já tenho um pronto aqui, eu vou medir agora pra ver com quantos centímetros ele ficou. Fiz aqui, iniciando aqui e finalizando aqui. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontas nesse barrado. Agora, vou medir, deu cinquenta centímetros as oito pontas. Então, pra fazer, pra essa outra, eu vou fazer mais vinte centímetros, que são essas três pontas aqui. Uma, duas e três, até aqui, mais ou menos. Até essa carreira. Então, eu vou fazer os dois, pra poder pregar. Só que eu vou finalizar essa aqui, com uma carreira de ponto baixo. Como essa aqui já tá pronta, as oito pontas, eu vou fazer a carreira em ponto baixo, ao redor. Fiz aqui uma corrente, dentro desse ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Dentro do ponto alto, aqui essa alcinha do ponto alto, faço mais dois. Pulo pra dentro da próxima alça, onde é uma correntinha, faço dois. Aqui em cima do ponto alto, faço um ponto baixo. Dentro da alcinha, faço dois. Na próxima, dois. Aqui em cima, um. E dentro, dois. Vai ser todinho assim. Dois, três. Dois, três. Onde tem a alça de correntes, faço dois. Onde tem o ponto alto, eu faço um em cima do ponto alto e dois dentro da alça. Quando chegar no outro lado, aqui eu vou fazer pra cada alcinha da corrente, eu vou fazer um ponto baixo. E quando chegar nesse lado aqui, eu volto pra mostrar como eu vou fazer. Fiz aqui a carreira em ponto baixo, nessa alça de correntinhas que tem aqui na lateral. Eu tinha feito, já tinha gravado e tudo, uma carreira fazendo aqui com ponto baixo. Só que eu não gostei, desmanchei e fui fazer um teste com ponto baixíssimo. Então, eu já fiz essas duas e vou fazer essa próxima. Que é a mesma que essa aqui. Tô começando nessa carreira. Então, eu vou iniciar com baixíssimo. Já fiz aqui um baixíssimo no primeiro ponto alto duplo. Mais um baixíssimo, pegando só em uma alça. Fiz aqui os quatro baixíssimos. Aqui nessa lateral, eu vou fazer dentro do ponto. Não é solto, não. Fiz um. Fiz dois. Subindo aqui esse outro lado, nessa alça aqui, onde tem um ponto alto. Faço um baixíssimo. Pego a alça do próximo ponto alto, faço um baixíssimo. Mais uma. E aqui onde tem as correntinhas, faço um baixíssimo. Subo com um baixíssimo nas alças de corrente por duas vezes. E venho fazendo agora aqui onde tem os pontos altos duplos. Fazendo um, dois, três e quatro. Cheguei na alça de correntinhas, não, no ponto alto duplos. Faço um, pegando a alça do ponto. Dois. Agora, fazendo esse lado aqui, onde tem ponto alto. Fiz um, dois, três e quatro. E agora, dois aqui nas alças de correntes. Fiz um e fiz dois. Agora, fazendo esses aqui, pegando em cima do ponto alto. Fiz dois. Fiz três. Dentro do ponto alto, eu faço um. Dois. Aqui onde tem um ponto baixíssimo, eu faço um baixíssimo. No próximo, um baixíssimo. Mais um baixíssimo. E no próximo, mais um. Aqui onde são correntinhas, eu vou fazer dois. Fiz um. Fiz dois. E no ponto alto, onde não tem ponto baixíssimo, fiz mais dois. Fiz um aqui. Dentro do ponto alto, eu faço dois. E agora, no ponto baixíssimo, eu faço mais um baixíssimo. Fiz dois. Fiz três. Agora, na alça de correntinhas, fiz um. E fiz dois. Nesse espaço aqui, onde tem um ponto alto duplo, vou fazer quatro. Um pra cada ponto alto duplo. Dentro do ponto alto duplo, eu faço um. Dois. E aqui, onde tem ponto alto, eu vou fazer... Tá bem apertadinho o ponto, que a minha agulha já tá bem velha. Aí, o ponto fica apertado. Fiz um. E fiz dois. Na alça de correntes, mais um. Na parte de baixo, eu vou mostrar agora. Eu já fiz mais uma ponta. Fiquei com três pontas prontas. Pode estar deixando sem esse acabamento de ponto baixo. Só que elas ficam assim. Por conta dos pontos altos duplos que tem nas pontas. Eu vou finalizar. Quando chegar aqui, venho fazendo ponto baixo até chegar aqui desse lado. Quando eu fizer o outro e deixar todo pronto assim, com a carreira em ponto baixo e a carreira em ponto baixíssimo aqui nas pontas, eu volto pra mostrar o quanto de linha eu já gastei. Porque aqui, de um novelo, já tá assim. Porque eu tô fazendo, puxando a parte de dentro e tô fazendo o outro que eu já iniciei... Aqui, pela parte de fora. Quando eu tiver os dois prontos, eu volto já com a outra toalha também pronta, só pra fazer a união do barrado com a toalha. Finalizei aqui toda a carreira em ponto baixo, fiz desse lado e cheguei aqui. Agora, eu vou fazer a união desse... Dessa parte aqui com essa aqui. Eu vou iniciar com três correntinhas, como eu já fiz aqui as três correntes. Venho aqui nesse lado, eu vou pegar... Tem esse picô que eu fiz aqui, eu vou pegar nesse picô aqui, porque depois que coloquei o ponto baixo, eu vi que ele ficou maior um pouquinho. Então, pra dar certinho, eu vou colocar nesse... Nesse barradinho que ficou aqui de um lado e de outro. Vou pegar nessa correntinha aqui, passar minha agulha aqui por dentro, pego essa terceira correntinha, que aqui eu vou ter que desmanchar pra fazer novamente. Fiz a corrente, fiquei com três. Passo aqui por dentro, faço uma... Uma, duas, três. Feito as três correntes, eu vou contar um ponto baixo, contando a partir desse aqui, um, dois, três. Eu vou pegar nesse ponto baixo. Vou passar a minha alcinha dentro desse ponto baixo. Não faço ponto baixo aqui. Eu vou fazer uma, duas, três correntes. Puxo aqui a minha laçada. Conto um, dois, três. No quarto ponto baixo, passo a laçada. Não faço ponto baixo, faço correntinhas. Uma, duas, três. Conto aqui. Faço, passo um, dois, três. No quarto ponto baixo, faço... Passo por dentro e faço três correntes. Vou fazer até o final da carreira desse jeito. Vou mostrar como vai ficar a união. Quem não quiser fazer assim, pode fazer a união com uma agulha de tapeçaria e fazer aquela costura que faz com a agulha de tapeçaria. Então, eu vou finalizar essa carreira. Então, eu vou finalizar essa carreira e volto pra mostrar como ficou. Finalizei aqui. Nesse lado e ficou assim. O meu bico da toalha. A outra, eu não finalizei ainda. Quando finalizar, eu coloco as duas nas fotos do meu Instagram. Espero que gostem, curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.